Onde é que eu tô? Tudo bem, Meg. O pior já passou. Vem. A minha cabeça tá doendo muito. Não, não, não. Não se mexa. Você caiu no banheiro. Tá com um ferimento na testa. Ai. Ai, o que aconteceu? Calma, Nick. Calma. Parece que você desmaiou no banheiro e quando caiu, bateu com a cabeça. Sabe de uma coisa, gatinho? Por um momento eu fiquei feliz quando te vi no banheiro caída e ensanguentada. Achei que tivesse me deixado viúvo e milionário. Vai pro inferno, Roy! Se você tivesse partido, eu teria ficado muito feliz. Quem tá muito preocupado com você é aquele empregadinho. Eu vi o registro da ligação que você fez e um monte de chamadas perdidas dele. Eu não lembro de ter ligado pra ele. Não se lembra? Não. A minha amada tem uma memória seletiva pro que convém. Roy, eu sei que eu errei muito com você, mas você não pode me tratar assim. Se você não mudar, amanhã mesmo eu vou voltar pra casa, ouviu? Não, gatinho. Eu e você estamos nesse barco juntos e vamos pular dele ao mesmo tempo. O torneio já vai começar e a imprensa vai falar do nosso casamento feliz. E eu não tô afim em que digam que só durou 24 horas porque você me traiu com o seu guarda-corpo. Ei, 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 calma, Roy, calma. Deixa ela, não faz isso. Deixa ela descansar. Não se mete. Ela é minha mulher. Já chega, Roy. Já chega. Eu aturei tudo. Tudo porque eu tava me sentindo culpada. E você é culpada. Você é uma mulher qualquer. Sabe o que nossas famílias diriam se soubessem o que rolou entre você e o segurança? Aliás, eu vou contar tudo pra eles. E o seu vovozinho vai morrer de vergonha. Por mim pode contar o que você quiser. Quando me perguntarem, eu vou dizer que eu fiz aquilo. Porque eu descobri que você tinha um romance com seu treinador. Eu já tô cansada de ser maltratada. Então você já sabe, Roy. Se você falar de mim, eu conto pra todo mundo que você é super gay. Se você espalhar essa mentira, você vai... Nem vem, você não vai poder me desmentir. Vai ser a sua palavra contra mim. Calma, se acalma, Roy. Se acalma, tranquilo. Se você disser pra uma única pessoa que eu sou gay, todo mundo vai saber que você é uma nojenta, que tem bulimia e que não para de vomitar. Não fala isso. Fala o que quiser de mim, Roy. Mas vai ser muito pior pra você se todo mundo souber que o tenista Roy Paiva vive um romance secreto com um treinador e que frequentam os bares gays. Já chega, parem vocês dois, tá? Por que vocês ganham se agredindo dessa maneira? Presta atenção, seu guarda-costas estúpido. A Nick tá bem, porque ela tá comigo. O marido dela. Foi a última vez que você falou com ela, seu infeliz. Entendeu? O amor, eu faço tudo. O amor... O amor, eu faço tudo. O amor, eu faço tudo. Mas não me pidas deixarte, que deixe de amarte ou deixarte de mim. Nada que no sea quererte, cuidarte o tenerte, queréndote assim Nada que pueda perderte, que no vuelva a verte por no estar aqui